Beleza galera, a gente tá aqui já com essa fera aqui, meu amigo Marcílio, boa noite, pessoal chegando na nossa live, quero saber como é que o clube da praça vem pra essa semifinal e Marcílio como é que tá fisicamente aí, clinicamente, como é que ele tá pro jogo? Prazer meu A gente bem focado, várias semanas adiando a dia no jogo, só vai criando nervos pra gente, ansiedade, graças a Deus, deu tudo certo, hoje abriu, não teve chuva, o rapaz tá bem focado, a gente é a zebra, a gente é o ruba do campeonato, mas pra ele Mas não chegou aqui à toa, né meu velho? Como disse meu amigo mais uma vez, Cleidinho, 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 vai sair o vício aqui, né? Porque o campeão é o atalho pra ele no cano, né? É desse jeito, vamos aqui rapidinho chegar ali, ó, pessoal aqui do AT Cubanos, e aí Mike, minha fera, tamo junto, como é que o AT Cubanos tá preparado pra essa decisão, irmão, pra chegar na final? Legal, boa sorte aí, Mike, aqui, falando com essas feras aqui de um lado e do outro, vai começar a segunda semifinal Aqui da Copa de Fute, Salmão, que faz o Atlético Pernambuco, é o primeiro finalista Rola a bola, começa aqui na quadra de Cruz de Rebouças Vamos aqui, vamos, a gente vai conversar depois A gente vai conversar A bola começa aqui com a equipe do AT Cubanos E o Clube da Praça já tem a posse de bola Olha a roubada ali, o chute Bola pra fora Depois você vai saber o real motivo Depois, depois você vai saber Aí o Marcílio vai no pivô Já caiu no chão, voltou o Mike, roubou essa bola, puxou Jackson dá o bote e bota pra fora É o AT Cubanos que vai pro ataque agora Aí tem a distância ali, o árbitro indica Tentou ali, olha a rolada atrás do Paçoca, vai chegar o chute Bola pro AT Cubanos O André tá ali no meio, correndo, voltou Tenta chegar nessa bola Vai compartilhando, galera, que é a segunda semifinal, o toque ali Outra bola pro AT Cubanos E agora o chute pra fora e a bola ficou presa A bola engaiou na grade Nunca viu um negócio desse Eu sei pra ela não ter furado Olha ali o toque, o Mike lá em cima faz o corte e voltou Jackson na cavadinha, Marcílio Falta Deram no cucuruto do Marcílio É dor, viu Não é brincadeira não, é dor Vamos torcer pra não ser nada Levantou, tá bom Tá bonzinho Tá bonzinho Eu nunca vi tão rápido, bicho Nunca vi tão rápido Não recebeu nenhum carinho, já ficou bom logo É ligeiro demais Vamos pra falta, vamos pra falta Clube da Praça no ataque Tem o Marcílio, tem o Jadson ali De onde vinha é problema, viu irmão Os quatro tão na barreira Os quatro do AT Cubano tá na barreira O Rian tá atrás Goleiraço o Rian Vamos ver, tá autorizada a cobrança Marcílio pode bater direto Que lindo Marcílio Gol Do Clube da Praça Um para o Clube da Praça Zero para a equipe do AT Cubano Já falta a barreira abriu E o Marcílio bateu ali na brecha da barreira Olha o AT chegando Vai pintar o empate Que lindo Gol Do AT Cubano Um para a equipe do Clube da Praça Um para o AT Cubano Já empata rapidinho o jogo Não deixou o Clube da Praça nem comemorar Vai lá pra empatar o jogo Oquinha Nada ali o Juiz Marcílio limpou Bonito Bateu em cima do Mike Volta com o Jadson Lá atrás Começa aqui Tentou Não deu pro Juninho É bola pro AT Cubano Toca Já cobrou lá atrás Sentou o passe na frente O André não chega O chute pro Mato Literalmente o chute pro Mato Que bateu na galha da África É o primeiro tempo É o primeiro tempo galera Olha clareou Pode bater pro gol Chegou Sai rapidinho o Clube da Praça Juninho tentou Essa bola foi lá no bar da Resenha Foi lá no bar de Xica Essa bola Ficou ali no chão o atleta do AT Cubano Vamos torcer Pra não ser nada grave Parece que é o Paçoca ali Que tá no chão Foi um choque ali Na hora do corte ali Teve a trombada O jogo tá parado Marcílio vai lá Chega também Pedir pra não ser nada grave Foi ali na hora da pancada Ele caiu ali Caiu de mau jeito Relógio quando a bola para Tá parado É assédio É assédio É assédio É melhor filmar ali Olha aqui Epa Olha a rebeldia Olha a rebeldia Que dá justa causa E essa corrente aí Tá custando quanto Negocinha não é Passa no cartão não é Olha o rabicho Tu é vento de negócio Misericórdia O jogo vai recomeçar Olha se tá tudo bem ali O Paçoca levantou Não sei se ele vai continuar Levantar ele levantou Dá um alô pro bairro do Bela Vista Alô família aí no Bela Vista Comunidade aí no bairro do Bela Vista Igaraçu Aquele abraço aí Tamo junto hein É nóis É a segunda semifinal Por enquanto Um pro Clube da Praça Um para a equipe do AT Cubanos E o lateral vai ser cobrado Deixa eu sair daqui galera Que uma bolada O locutor aqui Não fala nem narra mais A quadra ainda tá ali Moraquinha Ah foi Dá pra ir Dá pra ir Vamos lá Aí o lateral cobrado atrás Lá vem o Jadson Tem o Juninho Jadson Bateu Pra fora Pra fora É bola pro goleiro Rian Sai com ela Mike Vai o Mike Tentou o passe Juninho Roubou a bola Deu um bote E o Mike Bola pro AT Cubanos Toque na frente O corte do Jadson A bola volta ali No peito do Paçoca Vai entregar o ouro Mike evita a saída Faz o drible Vai avançando André Na frente Briga Pé de ferro Vai ali pelo lado Paçoca Na troca de passe Vai sair no AT Cubanos Pode chutar no gol A marcação A perda dele Rolou de lado Deixou Atrás Tentou a carga O Jessé Vai fazer ali A reposição Tenta a ligação Direta ali O Rian Dá o soco Pra fora É bola pro goleirão Rian Ele sai ali No meio campo Meio da quadra Aliás Eu vi Rian Aqui Essa grande fera Aí eu me confundi Campo com quadra Tá vendo Rian É parecida É parecida Tá gostando aí Meu velho Tá bom demais Tá não Amanhã tem Grêmio Amanhã tem Grêmio Contra o Borussia Vale vaga pras quartas Você tá lá amanhã Eita Mas vai torcer Desse jeito Valeu Rian Tamo junto aí O recado tá dado Aqui é bola pra equipe Do AT Cubanos Que lindo Que lindo Paçoca faz um segundo Virarira virou Dois para o AT Cubanos Um para o clube da praça Virada 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 Amanhã tem torneio Itapesuma Do dia do trabalhador Amanhã tem torneio Itapesuma Tem torneio Mangabeira Olha o Marcinho Que lindo Marcinho Gol Do clube da praça Também não deixa O AT Cubanos Comemorar Faz o segundo Empata Eu dizia Amanhã tem torneio Itapesuma Tem torneio Mangabeira Tem torneio Botafogo Tem festa Do trabalhador Parabenizar a prefeitura De Itapesuma Estaremos lá Alô Itapesuma Amanhã a gente está junto Fazendo ao vivo No torneio do dia do trabalhador O AT Cubanos Vai chegando a proteção Irujadson Deixa eu ver aqui O pessoal está comentando Lá vem ali o Mike O Marcinho Evita a saída Brigou Chega ali O corte feito Aí o Juninho O Juninho brigou Está em jogo Chutou o vento Ali o baço O corte foi feito Manda um alô Para a Sueli Ela é sua fã Que lindo Que lindo Valeu Sueli Aquele abraço Alô para você Sueli Especial Que lindo Olha o AT Cubano Vai fazer Gessé Defesaça do Gessé A bola explodiu No peito do Gessé Evitou o terceiro gol Da equipe do AT Cubanos O André fechou Os olhos Deu aquela bicuda Na cara do cão E o Gessé pegou Olha ele aí com a bola Faz a ligação direta Marcílio tentou Rian Aí o Mike Tentou na frente Tentou ali de letra Cassiano das Silvani Está dizendo Aldax e Náutico Está dado o recado Vem Olha a chapéu Pediu o toque Falta Falta para a equipe Do AT Cubanos Cartão amarelo Marquinho apelou Marquinho não quis levar O chapéu Marquinho ia levar O chapéu Botou a mão na bola Dois para o AT Cubanos Um para o Clube da Praça Amanhã tem torneio Em Itapesuma Tem torneio Em Mangabeira E tem torneio Em Botafogo Tem torneio Do dia do trabalhador Em todo canto Amanhã em Itapesuma E tem festa Do trabalhador Parabéns ao prefeito José Toda a equipe De esporte Secretário Sérgio Gleidson Mi Toda a equipe Aqui André vai bater A foto Rolou de lado Para fora Vai sair o Gessé Com o Clube da Praça É lateral Lateral Dois a dois Viu galera Dois a dois A bola por cima Tentou o corte Voltou o Marquinho Rinha vai entrar lá Trava e voltou Tira Dois a dois Olha a bola Vai pintar o chute Roubada Vai chegar lá O Jasson Bateu para fora Para fora Jessé Marquinho Saiu errado Ali o Clube da Praça Lavar o Mike Tentou Fez ali O Marquinho O árbitro ali Está parando E dizendo que é bola Para o Clube da Praça É a segunda Semifinal Quem vai enfrentar O Atlético Pernambuco Na grande final Demorou demais É bola Para a equipe Do Atecubanos Ali na briga Ali a disputa É outro lateral Manda um alô Para o Padre Olha ele aqui Na minha frente Está dado o alô O alô já está dado É o Robson 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 Bernardo Manda um alô Para o Padre Está aqui Dado o alô Aqui a bola Já pegou a falta O empurrão A soca está ali Está dizendo que estourou Aí vai saindo aqui O Mike Está 2x2 O jogo Toque no meio Passa errado Aí o Jadson Com a bola Dominada Está mandando dar distância Bola atrás O chute Travado A briga Vai sair O Atecubanos Soca tocou na frente E tentou O Mike Passou da linha Da bola Rebola Para o clube Da praça Na frente A bola passou Pelo Marcílio Rian Já sai com ela Tocou o Mike Vem tentando Ali na tabela O A Jadson Faz o corte Tentou O Atecubanos Ali A finta Para o meio Pode bater Outra finta Deixou no meio Pegou ali Tira Gessé Bola para fora Ficou no chão Uma atleta Do clube Da praça Bota Penca Acho que Penca Ainda está suspenso Viu galera Joga mais não Penca não joga mais não Levou tudo Não foi Penca Que tinha direito É o jogador Mais tranquilo Da praça Mais calma É Penca Vai sair No Atecubanos Não liga Para mim Agora não Galera Que eu estou Ao vivo A bola Bateu Para fora Pelo amor De Deus Me ajude Eu estou Na live Ao vivo Não liga Para mim Agora não Tempo técnico Solicitado Leco Leco Joga aí Leco Está gostando Dessa semifinal 2x2 Está bom Placar O tamanho Bom tamanho Placar Ah Robson Está vendo Está assistindo De lado Paulista Coisa boa Está vendo Aí Tem favorito Não Beleza Vamos embora Olha a outra potência Ali atrás Estamos juntos Olha Pé esquerdinha Show de bola Está dado o abraço Aqui na live Diga Ele está dado o abraço Na live Estamos juntos Valeu É o pessoal Assistindo em todos Os cantos Aí Tempo técnico Olha meu parceiro Ali BK Está ali Aí minha fera Estamos juntos Está gostando Do negócio Agora Tem um favorito Para tu Meu time Tecubano Tecubano Eu pensei Que você estava Chateado Com a Tcubano Não veio completo Hoje e tal Mas está Acreditando Vamos embora Começou ainda não Que aperreio da gota Vamos embora Faltando a bola E retrói náutico Hoje Retrói náutico Laércio Tem que escutar Muito Valor demais Valendo É valendo Vamos ver Lateral O Jessé Corte do Mike É o primeiro tempo Galera Está 2x2 A Tcubano A jogada Essa do Mike Marquinhos Tentou na frente Ali o corte Um abraço Do padre O Aguilar Beleza Aqui a jogada Passa Bola com o Mike Ele vai direto Para o ataque Tocou na frente No pé de fé Rolou Vai fazer O quarto Tentou Tocou atrás Outra puxada Nada disso O juiz O juiz O juiz Falta Pegou a falta Ali o juiz E o jogo Está parado É dor É dor É dor Pelo menos A UPA Está perto Está perto Dá para ir na Cacunda Não dá Dá tempo Vamos torcer para não ser nada grave Ele está sorrindo já Ô homem Ele está sorrindo já Está tudo certo Está bom já Está sorrindo É esgotamento É esgotamento Pronto Já deu amarelo Já fica de pé Vamos lá Falta para o Atecubano Gessé lá olhando Orientando Aí o Mike vai para a cobrança Da falta Mike apontou Rolou de lado Passou Abateu Corte feito Vai sair na lateral Por enquanto Está dando Atecubanos E Atlético Pernambuco Bola atrás Aqui volta com o Mike Ele corre Evita a saída Toca do outro lado Paçoca com a bola Levanta a cabeça A troca de passes Ali o passe na frente Chegou ali Bola para o clube da praça Lançou para o Marcinho Paçoca Faz um corte E o Paçoca Bota para fora Era para ele mesmo marcar Para se garantir Para se garantir Chuta e rebota E o rebote para fora Rian faz outra grande defesa É o paredão da equipe do Atecubanos É o que? É moral o cara Agora o tempo técnico foi pedido lá pelo clube da praça O anterior Foi pedido pelo Atecubanos Quem está com a posse de bola Pede o tempo técnico Quem está com a posse de bola Deixa eu chegar no meu amigo Anderson ali Nosso mensário Anderson Vá, vá, vá Deixa ele Ele vai ali Passar a informação Ali está a torcida do clube da praça Ali está de lado de Léo Ali A torcida mirim do clube da praça Está chegando ali Anderson Já tem data para a grande final Da Copa Monfóis? Está previsto No dia 13 Porque não é nada certo É algo previsto Porque existe toda uma mobilização logística Uma infraestrutura Que a gente quer dar Para a grande final Então é algo previsto No dia 13 de maio Certo? Beleza Aí o Anderson passando a informação Já já o final do primeiro tempo 3 a 2 Primeiro tempo 3 a 2 Foi tempo agora pedido pelo clube da praça Tempo técnico pedido aí Vamos agora A bola O Rian vai Recolocar a bola em jogo Aí o Rian Sai com o Paçoca Deixa com o Mike Trabalha Mike Com a bola Volta o Paçoca Paçoca para o Mike 3 a 2 Até cubanos Bola no meio André Passaram ali Bola volta com o Rian Ele sai de novo com o Paçoca Deixadinha na bola É semifinal da Copa A mão que faz Lateral Pergunta para o Paçoca Se ele quer vir No jogo dia 8 Está o Dax Espinheiro Daqui a pouco eu pergunto a ele Vamos ver aqui Ele está com a bola Paçoca Bateu para fora Sai o Jessé Tenta a ligação ali Para o Marcílio Vai levar o cara Para o cara Para a casa Aí o Paçoca Reversão Passou o tempo Jadson vai cobrar Rolou atrás Houve o choque ali Parado o jogo Eu vou lá atrás dele Para fazer a pergunta Deixa eu chegar ali Onde está o Paçoca Paçoca Cassiano está perguntando aqui Pergunta se o Paçoca Quer vir jogar dia 8 No Dax Espinheiro Olha aí Dax meu amor Está dado o recado Está respondido Já está respondido Reversão de novo Só para ter lateral Não é porra Paçoca errou de novo ali Olha a bola atrás Tentou Presente dado Lá vai Vai fazer o quarto Agora rolou de lado Chega Vira Jessé Aí o Mike já cobrou Jogaram Jogaram as sandálias No meio da quadra É a torcida apelando Bola para o Mato É a bola ali Para o Rian Tiro de meta Está faltando só a bola Segue 3x2 Para a equipe do Atecubanos Aí o Mike Vai trabalhando Vem aqui de lado Vem aqui de lado a bola Na ataque Passou direto lá Para o Jessé Vem de novo A equipe do Clube da Praça O toque na frente Calcanhar Tentou Vai saindo lá O Paçoca Tem velocidade E chute para fora Apito o árbitro Fim de papo No primeiro tempo Três para a equipe Do Atecubanos Dois para a equipe Do Clube da Praça Fim de primeiro tempo Já já o segundo tempo Meu amigo Leco Abre aqui para mim Por favor Jogão aí Estou sempre bem complexo E tá Deixe mal Esse aí Esse aí Esse aqui é o jogador Que gosta de jogar Mas ele não vai Ele não vai Ele não vai Tem nada menos um Ele é por um momento do jogo Ele é por um momento do jogo Ele é por um momento do jogo O Sheik de Cruz de Reboço Aqui ó Sandro Guilherme Eu só não vou dizer Que ele é o homem Que perdeu dois pênaltis Em três ladeiras Não é ele não Não é ele não Eu sou batalhista Estimunha Deram a chance Para ele Leco não viu nada Né Leco Foi só dois pênaltis perdidos Foi muita coisa não Dia oito tem Vai dia oito Vai bater pênalti de novo Não Eu tenho que virar de vida Eu tenho que virar de vida Estou dizendo Nunca perder um pênalti Nunca Espero que ele tenha treinado Espero que tenha treinado A gente vai levar o mesmo goleiro Mesmo goleiro No intervalo do jogo Para pegar lá Grêmio O Fluminense Para dar oportunidade a ele Né Já tem a porta Já está em mil e quinhentos reais Mil e quinhentos Só Leco perdeu mil lá É Tem que levar a chuteira Tem que levar a chuteira Viu Sheik E aí Rian Rian minha fera Boa noite E aí Como é que está sentindo esse jogo aí Fazendo grande defesa Boa noite Eu tivemos duas falhas ali no gol do Nacilio Mas Pelo tempo A gente vai ampliar mais ainda E sair da vitória Ele é perigoso Porque ele sabe fazer o pivô ali E tem que ficar ligado Né Por isso a gente botou Lá mais cima dele O Mike Esse é o que é o marcador Mais forte né Mais forte Mas só Não é do vídeo dele Mas É o pessoal estava até dizendo ali Que a diferença é grande né E é visível né Mas estamos juntos E vamos sair da vitória Vamos para a final Beleza Valeu Rian Paredão aqui da equipe do AT Cubanos Deixa eu ver se alguém Ali da equipe do Clube da Praça Quer falar É o intervalo do primeiro Para o segundo tempo Por enquanto Três para o AT Cubanos Dois para a equipe do Clube da Praça Segunda semifinal hein galera A primeira Jogaço também Onde Onde o Atlético Pernambuco Venceu por 5x4 Marcílio chega aí de novo Galera aqui na live Perguntando O que é que está faltando Para o Clube da Praça Reagir nesse jogo hein Está faltando só Usar um pouco de cabeça Os caras encaixaram Marcação muito aí Que está na live Está vendo Fecharam Os dois jogadores Estavam fechando a marcação né A jogada estava saindo em mim Mas garra dentro O pessoal Jogou um pouco Para tentar Confundir a marcação deles Para empatar o jogo E sair com a vitória Se Deus quiser Beleza Aí a palavra do Marcílio Aqui Com a gente Vamos ver o segundo tempo O que é que acontece né Vamos ver no segundo tempo Se o Clube da Praça Reage Ou se o AT Cubanos Confirma a classificação Clube da Praça Meu amor Está ali Tocena Clube da Praça Ano que vem Está jogando no Clube da Praça Ano que vem Confirma a mão Abandona não né Amanhã tem Amanhã tem Desse jeito A bola rola O Marcílio já bateu A balada né Pegar mais fácil né Eita Ali o lateral vai ser cobrado Aí o Jato chutou em cima Da marcação Clube da Praça Volta mais em cima Aí o Rei Silva Aquele abraço Tamo junto aí Rei É bola para a equipe Do Clube da Praça Clube da Praça Agora correndo Atrás do gol de empate Vem o Jato A marcação chega O Toque na frente Chega um Briga para lá Falei com ele aí Chegou aí o Toque atrás Está valendo Jato de novo Saiu Bola para o Ate Cubanos Toque atrás Deixou Brigou no pé de ferro Bola de novo Para o Ate Cubanos Reversão 3x2 Isso aí Verônica 3x2 Aí o Marcílio puxou Bateu em cima Da marcação Bola rolada de lado Vai tentar Sai o Ate Cubano Pode chutar no gol Bola para fora Aí o Jessé vai sair com ela Ele sai aqui Para frente O passe Tentou Está valendo Deixou o Marc Não teve domínio Voltou o Jato Tentou Bola para fora Aí o desvio de cabeça A bola volta aqui Em poder do Clube da Praça 3x2 Segue o jogo Aí o chute em cima do Paçoca Paçoca vem com a bola Tentou outra finta Bola para o Clube da Praça Começa aqui atrás Tenta o lançamento Marcílio Marcou de peito Para fora Tem escanteio ali O Clube da Praça Pode rolar Atrás do Jato Ali chegou Toque Sensacional O Rian Outro goleiraço Dessa competição Outro chute Travado Repressão Do Clube da Praça Pode chegar Ali o toque Atrás Agora A bola do Ate Cubano Ligação direta Para o Mike Matou no peito Pode rolar Atrás ali Marcação Aperta Lá vem o Jato Botou na frente Chegou Como diria O árbitro espanhol Lata reta Amarilha Amarilha Lata reta Amarilha A bola aqui A falta Para a equipe Do Clube da Praça Batata Batata Tá ali A galera dizendo Que o Batata Pipocou Vamos ver A cobrança Do Marcílio Pode ser Na bola parada Marcílio Autorizado Autorizado Rolou De lado Que lindo Que lindo Do Clube da Praça O Clube da Praça O Clube da Praça Vira o jogo Vira o jogo Vem ali Vem ali Vem ali Briga pela bola O Marcílio Tá esperando Ele pode ganhar Tentou botar o corpo Na frente Vai chegar O toque de lado Marcílio Do Clube da Praça Do Clube da Praça Do Clube da Praça Sensacional A volta do Clube da Praça No segundo tempo Olha aí Meu amigo E aí Cheguei agora Chegou agora Tá gostando É né É bronca né Desse jeito É o cheque Falei com ele O homem que nunca Perdeu um pênalti Mas você tem um recado Importante pra dar Nesse intervalo O recado importante Que eu quero dar É que como eu disse O dia 13 de maio A data tá prevista Não é algo fixo A gente tá fazendo Uma mobilização Estrutura Logística Pra gente bater O martelo final Qual vai ser a data Da Copa Mundifaz Da final né É A final da Copa Mundifaz De função Lembrando que Porque a gente Tem todo esse pensamento A nossa quadra Não é coberta E os meses de maio Junho e julho Na cidade de Garação Historicamente São meses de chuva Então a gente tem Toda uma preocupação Pra gente dar Um melhor suporte Uma melhor estrutura Para os telespectadores Beleza Anderson passando Aqui o recado Cinco pra equipe Do Clube da Praça Três pra equipe Do Ate Cubano Leco Jogo mudou Leco Jogo é jogo O jogo mudou Leco É desse jeito né Aquela opinião Que a gente tinha No intervalo Mudou completamente É verdade O lanche Hoje tá garantido O lanche Você viu Que a promessa Tá dada né Vamos ver Cinco a três Virada sensacional Clube da Praça Aí vem o Ate Cubano O Paçoca Tocou Tem muito jogo Pela frente Tem muito jogo Meus amigos Quadra aqui Muito rápido Ali Vem aqui O Clube da Praça Vai chegando É lateral Vai o Ate Cubano Vai na marcação Jatos Adiantou Ele dá o bote Voltou Em cima do Mike Falta Falta pro Ate Cubanos Segue Cinco a três Aí a falta Já cobrada Rapidinho Vai chegar O Paçoca Em cima da marcação Tá em jogo Bola pro Mato Bola pra fora É bola pro Ate Cubanos Bola pro Ate Cubanos Lá o tempo tá parado Segue cinco a três Vale vaga na outra Na grande final A torcida tá pedindo ali ó A torcida tá pedindo ali ó Todo mundo quer batata no jogo Todo mundo aí quer batata no jogo ó Vocês tão querendo que entre quem no jogo? Quem? Pois é Ali furou o chute pra fora A galera quer batata Vamos pro jogo Bola pro Ate Cubanos Tá cinco a três É o segundo tempo Atlético Pernambuco Tá aqui na live ó Tá esperando quem é o adversário Balão Balão Vence o melhor Desse jeito Aí o lateral vai ser cobrado O Mike tentou Postou na frente Vai fazer o gol Tocou Tira a marcação Marcílio tentou evitar Sai aí o Ate Cubanos Olha ali o espaço bateu em cima do Jadson Vai ser com essa bola Lateral Vai dar cartão amarelo O atleta do Clube da Praça Cartão amarelo Aí a cobrança rápida A bola já sai de novo É outro Outra bola agora pra equipe Do Ate Cubanos Agora sim a cobrança autorizada Do Mike recebeu A marcação Roubaram a bola dele Toque atrás Juninho tentou O Mike tocou com a mão na bola Duas faltas a uma Aí a bola batida em cima do Mike Tu é meu escuto Sabe que se eu for cair Quem segura é tu né Pois é Por isso mesmo Depois de um cruzado De direita daquele Relateral Clube da Praça Na frente Marcílio Que é isso Que é isso Que lindo de calcanhar É o cara do jogo Do Clube da Praça Que é isso Marcílio Ele faz mais um quinto gol dele Esse de calcanhar Desse gol aí Eu só vi Léo fazer No tempo do auge Do auge né Golaço de calcanhar Seis para a equipe do Clube da Praça Três para o Ate Cubanos Aí o Mike vai tentou ali Pediu a falta Nada O juiz disse que não foi nada Foi falta shake Foi não Tudo bem Olha o Mike saindo com a bola ali Tentou limpar o lance O toca de passe Voltou Marcílio Rian Faz a defesa Marcílio de novo Vai fazer Rian Defendeu Tentou na jogada individual Falta Falta pro Ate Cubanos O Juninho também ficou no chão aqui É dor viu É dor demais nesse rapaz Eu tô até com pena já Olha lá Batata 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 entrou Batata entrou Viu Batata Batata entrou Depois de muito pedido da torcida Botaram Batata no jogo Aí tá certo A falta cobrada ali de lado Batata não viu o jogo Tá fora Batata Olha aqui Batata A voz do povo é a voz de Deus Batata tá em quadra Bola pra BR-100 não Essa daí foi pro Pro posto policial ali Pro núcleo Essa daí foi pro núcleo Tá vendo Kim A voz do povo é a voz de Deus Batata tá na quadra É o Valda Da área de laseiro de Cundílio É o Valda né Vamos embora Aí o Mike Agora é o goleiro Linho O Mike Foi pra tudo Tudo ou nada Do AT Cubano Tô aqui na frente Tentou Calcanhar Alguém faltou no ensaio Bora Batata Tá dizendo aqui Maiara Dá o teu talento É Maiara Que tá dizendo Não é eu não Olha a bola Pra fora Maiara tá torcendo aqui Pelo Batata Aí o Mike É o goleiro Linha Aí o passe errado Tem pressa O Batata vai cobrar Por cima Por cima Aí o Batata Tocou pro Marcílio No pivô Ele é muito forte Prendeu Tocou Juninho Começa atrás Pro Jadson Junta em cima A bola vem no Jessé Jessé tentou A ligação lá Batata na marcação Vai girando Aí gira o AT Cubano A bola pra fora Batata Cobrou rapidinho Tentou Pra fora Vem de novo o AT Cubano Batata Deu o primeiro combate Chegou na cara do gol Rolou de lados Gol Que lindo Paçoca Gol Do AT Cubano Diminui É com juízo o tempo Mas tu sabe Sei não Sei não Seis pro Clube da Praça Quatro pra equipe do AT Cubano Seis a quatro Seis a quatro Marcílio fez cinco Vai aí Batata Roubou a bola ali Brigou Botou Mike É estratégia O goleiro linha Vai chegando aos trancos E barranco Jessé Tocou Batata Protegeu Briga o Batata Roubaram a bola dele Aí o Mike Tentou Botou ali Vai na estratégia Do goleiro Goleiro linha O AT Cubano Tentou Pode chutar No gol pra fora É hoje Olha lá Marcílio Ganhou o lateral Segue seis a quatro Rapaziada Seis a quatro Olha o Batata Tocou Marcílio Inacreditável Marcílio Que lindo É o sétimo Do clube da praça Seis gols do homem Duas músicas Duas músicas Duas músicas Hoje Aí vai sair No AT Cubano O clube da praça Tá indo pra final Aí o Paçoca Tocou Salva Juninho Chato Bate pra frente Pra fora Tira o peso Seis gols do Marcílio Sete a quatro Seis gols do Marcílio Entrou na briga pela artilharia Já passou Já passou É o artilheiro Olha o Paçoca Chegou o GC Voltou pra ele Aí no Paçoca Nada Nada O Juiz mandou levantar a batata Tocou de lado Juninho Aí o Juninho Pro corredor Lá vai o Juninho Tocou volta É isso Juninho Deu de graça Lá vem o Mike Tocou no corredor Rolou atrás O chute travado Pra fora Bola passou direto ali Pois é vetinho Desse jeito Marcílio acabou Com AT Cubano Pois é O Elon Tá dizendo aqui Tem uma poxa Tem direito A duas músicas Ficou preso Essa daí Ficou engalhada Ali engalhou Viu galera Ali só com o corpo De bombeiro Agora Viu Só com o corpo De bombeiro Agora Agora lascou Ali Ali não Tá mais não Ali Tem uns curiosos Dizendo onde a bola Tá ali Jogo Tá parado Olha a bola Tá engalhada ali No meio Do pé de jaca Aqui Uma bola furou E a outra Engalhou No pé de jaca Nessa hora Não dá uma ventania Pra cair a bola Subia né Marquinhos 7 a 4 Vamos esperar Pra ver se a bola Cai ou se aparece Uma bola Professor Fica difícil né A bola Galhada No pé de jaca É bronca né E a outra Furou né Beleza Vamos embora Vamos aguardar Ô Anderson Quanto tempo a gente Falta pra terminar O jogo aí Toda vez que a bola Sai É a regra do futsal Tá na CBFS É o tempo É paralisado Tá 17 e 19 Nesse momento 17 e 19 né 7 a 4 Olha 7 a 4 E o grande detalhe 6 gols de Marcílio Ele acaba de passar O jogador Artilheiro O jogador do Resenha Manjuba Tava com 13 Agora Marcílio Apalmente tá com 14 Já pode pedir Duas músicas no Fantástico né Tem uma só Porque fez 6 hoje É duas músicas né As duas músicas do jogo de hoje E a música da artilharia Ah essa aí vai ser extra né Muito bem Pois é A galera aproveita pra fazer Tirar uma brincadeira aqui Ô Anderson Ô Anderson Chega aí Agora o pessoal Tava aqui comentando Na live Que existe um artigo A respeito do tempo né Sobre a questão do 75% do tempo de jogo Como é que funciona Isso aí na prática Aqui na área do Azeite do Mundo Reboça A questão de 75% Do tempo de jogo É o seguinte Como a nossa quadra Ela não é por perto Pessoal Então Após Os 75% De jogo Que foi Completado Que foi preenchido Por exemplo Após os 15 minutos Do segundo tempo Começou a chover Independente do resultado Ele é cravado E oficializado Não tem nada escrito Sobre a bola No pé de jaca né Não Tá tudo escrito Sobre essa questão do tempo né Foi 75% Mas Sobre a bola lá Bom A bola Beleza Anderson A bola tá no pé de jaca E A gente tá aqui Esperando galera O jogo tá parado Tô filmando Hércules Os jogadores Tá todo mundo aqui ó Pessoal do clube Dá pra se usar Tu tá esperando Nessa hora Não dá uma ventania Pra bola cair né Infelizmente Não tem como né A gente queria muito né Eu tô sentindo Que Juninho Tá olhando pro pé de jaca Acho que ele quer subir E aí Juninho Se garante Uma vara né Olha parece que chegou uma bola Chegou uma bola ali Chegou uma bola Vamos lá Chegou uma bola Tava lá Mandando mensagem aí Ô eu não vi não Desse jeito Deixa eu ver aqui Beleza Beleza O jogo vai ser reiniciado Tá 7x4 Pois é Nessas horas Não dá um vento Pra cair a bola né Bicho É mais fácil Cair um pé Um a jaca Dali Do que é uma bola É bronca Vamos pro jogo Vai jogar com a bola ali Meio furada mesmo Mas vamos embora Olha o toque Que lindo É gol do AT Cubanos Quinto gol do AT Cubanos Sete pra equipe do AT Cubanos Do clube da praça Cinco pro AT Cubanos Tem muito jogo pela frente Machucou a coluna Goleiro do clube da praça Machucou a coluna Aí a bola saiu Aí o Jadson Vai cobrar Tocou Reversão Reversão de novo Desculpa aí Desculpa aí Reversão Reversão ali Reversão É bola pro clube da praça 7x5 Bateu rápido demais Reversão Rolou atrás Olha a bola lá na frente O Mike É o goleiro linha Ele vem pro jogo Vai tentando ali A jogada ali Trabalhada pelo AT Cubano Rolou de lado Tentou Outro corte Botou ali A bola chega ali no Paçoca Voltou Não tem goleiro Pode fazer A bola chega no Marcílio É reta final do jogo 7x5 Reversão Outra reversão O que houve com o Marco Não sei Olha a defesaça aqui do Atu Bola pro AT Cubano Chute travado É bola pro AT Cubano de novo Tentou no meio Tentou no meio Corte Aí o AT Cubano Tentou O Jadson Roubou essa bola A briga Tá valendo No meio Vai Vai chutar no gol Dupla Fora Reta final do jogo Aí o Marcílio Falta Falta pro AT Cubano Terceira falta Vai chegando lá O Marco Vai bater Tentou Bola pro Clube da Praça A bola é pro Clube da Praça A bola é pro Clube da Praça Tentou Tentou Marcílio Fez o pivô Rolou Na cavadinha Marquinho Devolveu Vem de novo Olha a bola Chegou Paçoca É bola pro Clube da Praça Bola lançada Ali o corte feito Vem de novo O AT Cubano Rolou Defesaça Chegou Outro drible Bateu Que lindo É do AT Cubano Faz o gol A equipe do AT Cubano 7 a 6 7 a 6 Aí o Marcílio Chutou direto pra fora Pode chegar Ser o último ataque do jogo O AT Cubano Vai com tudo Vai de uma vez A bola roubada Vai chegando Tentou Evitou Saiu a lateral Chutaram ali A bolsa de roupa Chutaram a bolsa Ali de roupa Na quadra Olha o cara ali Já sonha E tá aqui Marquendo aqui Rapaz A última vez que eu vi Tá me pedindo Tá em cima Você 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 Bola na frente Vem de novo O AT Cubano Vai chegando Tentando ali A marcação Aperta Lá e o Marcílio Em cima O AT Cubano Vem pra centro Pegou Roubada de bola Tentou A lançamento Direto pra fora Vai acabar o jogo Tempo técnico Tempo técnico solicitado Tá sete a seis O jogo Reta final do jogo Por enquanto Por enquanto O clube da praça Tá indo pra final Por enquanto Juninho pra fora Juninho pra fora A bola é em Marcílio Marcílio tocou Juninho Atrás Marquinho Tocou na frente A marcação Ganhou isso Outro lateral Bola com o clube da praça Reta final do jogo Por enquanto Atlético Pernambuco Clube da praça Ajacentou Roubou a bola Vem de novo O AT Cubanos Corte no meio Árbitro Acabou Clube da praça Está na final Da Copa de Fute Salmão que faz Está na final O clube da praça Os atletas Comemoram Se cumprimentam Marquinho Clube da praça Na final Batatinha Clube da praça Na final Batatinha E aí É Com o cuidado Sempre né Gente aí Buscando A vitória E a turma A torcida Tudo contra né Quebramos a banca De novo Na umidade Vamos lá Vamos embora Pra final E aí Jadson Hoje é isso aqui Mais isso aqui Clube da praça Olha aí A marca registrada Marquinho Está chamando Todo mundo Aqui o Juninho Marcílio Que vitória Foi essa Juninho É né Desacreditado Desacreditado Como sempre Os obstáculos Que vem Desacreditado Mas pode preparar O padrão Olha O Atlético Pernambuco Está na live Assistindo aqui É mais pra ele E aí Marquinho Eu lembro Eu lembro do Atlético Falando Que o Que o finalista Era o outro jogo O campeão No caso A gente chegou A gente chegou né Chegou E aí Marquinho E aí Marquinho Essa agora é pra Tune Pra Tune Vamos lá Aí o recado Marcílio Eu estava sem Sem time nenhum Para jogar Ele me chamou Já nas últimas Já Eu não vou jogar Com nenhum time Não Tune Ele quer isso Pela consideração Você eu vou Só por ele Só por Tune Hoje ele não está aqui Mas ganhou por ele Olha Você é o novo Artilheiro Da competição Você agora Ultrapassou o Manjuba Você tem 14 gols Na competição Ser o artilheiro Isolado Graças a Deus Eu estava Ontem o jogo Eu costumava Falando Vou dar para o gol Vou dar para o gol Eu quero ganhar de 1 a 0 Para passar para a final Isso que importa O gol foi saindo né Deixou o Gordinho O Gordinho Quebrou a banca Eita Marquinho Vai longe né E hoje o lanche Está garantido né O lanche Você falou no começo Está garantido Ele é que está ali Valeu rapaziada Vamos encerrar A live aqui Ô Leico Olha o Marquinho Aqui Leico O lanche está garantido Olha aqui Está garantido Foi a palavra dele Foi Leico É verdade Vamos agora Lanchar para ir para Igarazú E amanhã a gente vai para outro Amanhã também está para o Sul Mas se Deus quiser né Torneio trabalhador 7 da manhã A gente já está na estrada Vamos embora Vamos finalizar aqui Tem foto aqui As musas ali Do clube da praça Ali tirando foto Da família Já estão apelidando Do time Que quebra a banca Olha para aí O time que quebra a panela Oi Consegue A gente consegue Jogador bom Não olha para a foto não Jogador bom Não olha para a foto não Legal legal Agradecer aí Parabéns aí O Atlético Que fez um jogão O Atlético Lembra que está mais para ele De novo né De novo né Agora que a final Já está definida E aí agora Que esperada essa final É melhor ele Para aguardar Melhor Foi aqui ó Melhor Já disse o que? Toque e colher Toque e colher Por que? Toque e colher Toque e colher Tá vendo aí ó É Vamos embora A gente vai encerrar Nossa live aqui galera Na raça da galera Olha aí O maior exemplo está aí Valeu Robson Boa noite Valeu demais Tamo junto Segue a gente aí sempre galera Valeu demais Aquele abraço Anderson Parabéns Dizem que em futebol É uma caixinha de surpresa Mas com o sal também é Também é Essa equipe aí Só para curiosidade Ela se classificou Na última vaga Da primeira fase A primeira fase Eles só tiveram Uma vitória Que foi contra a equipe Do Bufino E está aí quebrando a banca É Está aí Desse jeito Eles ganharam Do Atecubanos E só por coincidência Até que o Bufino Ganhou do resenha Esse mesmo time Pois é É desse jeito Jackson parabéns pelo trabalho Sou seu fã Parabéns aí O canal Praxos do Esporte Pessoal Compartilha Dá like Se inscreve no canal Meu amigo Jackson Que é meu irmão mais velho Tenho uma grande admiração Por ele Silvio Santos Estou com raiva de você Quero ver Jackson Garrando a Libertadores E o Palmeiras Que lindo Valeu ali a oração Do Clube da Praça Valeu demais galera Obrigado Deus abençoe Todos vocês Boa noite Amanhã estaremos Em Tapsuma Com essa imagem A gente encerra a live Valeu Valeu